Atenção, Pedrinho, Perfebordar, com o seu fã... Com a L. Com a L. Tá. É ele. É ele? Diboré! É! Eu quero dar uma foto com ele. Vamos pedir, vamos pedir, velho. Você vai. É ele. É ele! É ele. Então, filma, filma, filma! Tô filmando. Isso é gravá, não. Vou lá, vai lá... Ah! Na frente, vai lá! E aí? E aí? E aí? Você mesmo que gi Breeze,at olha aí... Obrigado.